Estamos dando um passeio aqui de noite no hotel, porque aqui tem bastante lojinhas, aqui é uma loja de videogame, vou colocar a mascarinha, vou mostrar para vocês, aqui tem loja de roupa também, tem até um salão de beleza, vamos olhar os preços, é baratinho não, claro, secado só para secar, 12 euros, caro não, secado largo, secado deve ser peinado, deve ser já permanente, sem quantos preços, aqui não sei o que deve ser, deve ser o Gonçalo de apresentação, alguma coisa que eles deixam nas mesas, olha aqui, eu tenho esse vestido, mais ou menos esse vestido eu tenho, só que o meu é de alcinha, olha que legal, bastante coisinhas, só que são umas roupas feias, tem bastante coisinhas de prata, mas não é barato, tem uns vestidinhos guai, vai ser esse pretinho aqui, de girafa, mas não dá para ver o preço, aí as bolsas, 59 euros, mas está falando que é de couro, isso aqui, viu como é ruim ficar nessa torre grande, por causa disso aqui, das colas do astensor, vamos a mirada do outro lado, olha que bonito esse vestido, 79 por 29, um pouco carinho, só um pouco carinho, só um pouco carinho, e esse, falando de onde é essa roupa? São todos de homem, a corbata 10 euros, camisa 29, e para ali, olha, está a parte das piscinas, a gente acabou de vir de lá tomar um café, e a gente vai dormir já, porque vamos dormir, não é Fran? Bom, eu não sei, estamos cansados, porque a gente levantou muito cedo, o Fabi não quis nem descer para tomar um café, nada, e fora, aquele, lá atrás, olha, é o hotel que a gente ficava, ali é a cozinha, o comedor, é o hotel que a gente ficava, ali é o hotel que a gente ficava, ali é o hotel que a gente ficava, nem se arrumou, amor, só colocando, gente, coloquei um, coloquei um, coloquei um, uma laca no meu cabelo, meu cabelo tá duro, 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 duro. Fran, deixa eu me ver, ele tem. O que é que você vê o meu olhar aqui? Olha pelo espelho? Quê? Olha o tamanho da barriga do Paco. Tá parado, não? Gente, ele vai acordar uns 10 quilos, porque o bicho come, hein? O bicho é animal. Isso depois ele falou que a comida tava ruim, hein? Apesar que eu não posso falar nada não, o tamanho que eu tô também. E a bonita da Bia tá dormindo. Sim. Tá dormindo. Sim. Você viu como que ele entende português já, falando português? Ele sabe. Vamos ver o que ela tá fazendo. Ai que frio aqui dentro. Tem falta de frio. O que é que eu queria sair à Maria do Nizabeth? Olá princesa. Deixa de gravar. Com quem tu parles? Com Juan. Deixa de gravar. Quem é Juan? Quem é Juan? Quem não está gravando? Quem é Juan? Olha, olha que bonito. Gente, eu sou apaixonada por essa cidade. Olha isso. as piscinas você vê aí todo mundo sentado você estava sentado ali a gente chega a me dar vértigo pra ficar olhando aqui pra baixo já, Kari olha que lindo isso isso, só pra mostrar pra vocês mesmo aqui um pouquinho da noite tá batendo discoteca aqui embaixo tem salão de jogos, a gente tem um monte de coisa aqui mas hoje a gente tá muito cansado e hoje a gente não tá afim de nada, não tá afim de dormir até a filha do Paco falou, nossa, dois velhos eu e o Paco, porque não aguento sair não, nem pro centro de Salamandra pra centro de Salamandra pro centro de Benedouro a gente não quis sair porque pra ir lá no centro tem um ônibus que passa aqui na frente porque a gente tá 3km do centro o centro tá bem longe pra ir andando ou a gente pode também fazer uma caminhada na beira da praia dá pra ir só que é muito cansativo e também eu descobri que aqui tem um... sabor Brasil acho que é e lá também vende açaí então assim, eu vou deixar pra amanhã ou pra depois pra gente ir lá comer açaí eu e a Bia já com o Paco se o Paco não quiser ele fica aqui ou ele vai com nós porque eles que não gostam de açaí nem dinheiro só viu a cor do açaí ele já não gostou então é isso um beijo fiquem com Deus